Olá pessoal, esse vídeo tem tanto produto que a gente nem pode perder tempo. Então já vamos aqui para a primeira oferta, que é essa cômoda muito legal e completa. Daqui a pouco tem mais cômoda ainda aqui no vídeo. Gente, ela vai com painel para colocar TV, 4 gavetas, 2 portas e um espelho pessoal, isso mesmo. Ali em cima tem uma portinha com espelho, tá vendo? E tem até uma chave, porque você pode trancar essa parte e guardar seus pertences. Legal, né? Ela tá toda muito linda, realmente completa pessoal. Por R$ 547,26, podendo pagar esse valor em até R$ 12,45,60. Muito legal mesmo. E tem mais pessoal, todos esses produtos ainda aqui no vídeo. Então fica até o final do vídeo para não perder nada dessas ofertas e preços. Vai valer a pena. E olha só pessoal, que linda ficou essa cama box tamanho solteiro. Lá no final do vídeo ainda vai ter mais cama box tamanho solteiro. Também tem cama box casal, fica aí para não perder. Essa aqui é a Probel guarda-costas, com espuma D20, todo nesse estilo branco com preto. Gente, tá muito linda, né? Perfeita. Olha que legal ficou pessoal, muito lindo também esse guarda-roupa da Bartira. E daqui a pouco tem mais guarda-roupa solteiro, casal. Um guarda-roupa solteiro todo articulado, que já vai com cama acoplada. Muito legal, fica aí para não perder. Esse aqui já vai com espelho também ali na porta do meio, tá vendo? São duas portas aí de correr, as quatro gavetas também lá na parte do meio. Muito espaço interno, bem legal, prateleiras. Os dois cabideiros, por R$ 899, pode pagar em até 10 vezes esse valor de R$ 89,90. E para quem preferir, pessoal, tem também ele na cor branca, que também ficou muito lindo. É o mesmo móvel, mudando somente a cor, também saindo pelo mesmo valor. Pessoal, olha que legal, muito funcional esse carrinho auxiliar Carraro, todo feito de tubo de aço e MDP, na cor preto fosco, madeirado. Gente, você pode utilizar na cozinha, do jeito que está mostrando aí na figura. Também pode utilizar na sala, até no quarto. Você pode até colocar revistas. Chegou uma visita, está na varanda, quer levar os salgadinhos, os petiscos? Pode levar nele também. Ele é muito funcional, tem as rodinhas para ir para todo lugar. Por R$ 293,90 à vista, muito legal, né? Ou por R$ 333,99, se quiser parcelar em até 7 vezes, de R$ 47,71. Olha que lindo, pessoal, o primeiro conjunto sala de jantar aqui no vídeo. Daqui a pouco a gente vai ver um conjunto maior do que esse, que vem com seis cadeiras. Esse aqui vem com quatro cadeiras, a mesa tem tampa em MDF, o encosto das cadeiras é em ar amado, muito lindo, muito delicado e compacto, perfeito para quem não tem um ambiente muito grande em casa. Ele vai ficar muito lindo, por R$ 618,60 para quem quiser pagar a vista, parcelando sai por R$ 702,99, podendo ser em até 12 vezes, de R$ 58,58. Que fogão espetacular, pessoal, todo em inox. Mas olha só, eu procurei todos esses itens e fiz esse vídeo com muito carinho e tenho certeza que mereço o seu like aqui no vídeo, né? Além disso, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar toda vez que sair vídeo novo e aí você vai assistir ao vídeo antes que os preços mudem, porque você vai receber o vídeo em primeira mão. Então não esquece, deixa o like e se inscreve, tá bom? Agora sim, pessoal, espetacular, né? Ficou esse fogão de piso todo em inox, vai aí com cinco queimadores robustos. Pessoal, o vidro interno é removível, o que facilita bastante a limpeza é da Electrolux. Tá realmente muito lindo, por R$ 1.255,70, pode pagar em até 10 vezes. De R$ 125,57, daqui a pouco tem geladeira também da Electrolux aqui no vídeo. Pessoal, imagina o seu banheiro com esse espetáculo de gabinete, pessoal. É um kit com três peças, ficou muito lindo, né? Vai esse gabinete suspenso, aí na parte de baixo, que tem as três portas, também vai com a cuba de pia. A pia aí toda na cor branca, tá vendo? Também acompanha. Além disso, vai também essa espelheira na parte de cima, que tem ali um espelho e uma prateleira. Pessoal, todas essas três peças que estão muito lindas na cor de amêndoa com branco, por R$ 225,90 para quem quiser pagar a vista, ou sai por R$ 237,79 para quem quiser passar lá em até 11 vezes, de R$ 21,62. Ficou muito legal, porque já vai aí com a pia, né? Primeira cozinha aqui do vídeo. Daqui a pouco tem mais uma cozinha toda em aço, da Itatiaia. Fica aí que a gente vai já ver. Pessoal, essa aqui é bem compacta, para quem tem uma cozinha menor, né? Um espaço mais compacto. Elas são duas peças aí, ó, que é o gabinete da parte de baixo, né? O balcão. E esse armário aéreo suspenso, com três portas. Tá muito linda, todo nesse estilo branquinho, por R$ 379,80 para quem pagar a vista, ou por R$ 399,79 em até 12 vezes, de R$ 33,00 e R$ 32,00. E olha só, gente, você conhece alguém que também gosta desse tipo de vídeo, com comparações de preços, pesquisas de produtos, ofertas, dicas de móveis. Então envia esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai adorar conhecer aqui o canal do Caçador de Ofertas. Gente, que diferente. Ficou muito lindo, moderno, sofisticado. Esse buffet aparador, para você fazer o barzinho aí da sua casa, ou também o cantinho do café, pessoal. São várias prateleiras, olha ali as taças de vidro na parte de baixo. Ficou bem original, muito lindo, né? Gente, por R$ 363,99, pode pagar esse valor em até 7 vezes, de R$ 52,00. Muito legal. Pessoal, um dos itens muito pedidos aqui nos comentários. E se você ainda não viu o seu produto nos vídeos, deixa aí nos comentários qual é a oferta que você está esperando, porque eu vou tentar pesquisar e trazer nos próximos vídeos. Muita gente comenta e pede por sofá. E esse aqui está espetacular, porque ele tem 4 lugares. Ele é retrátil e reclinável, ou seja, o encosto vai para frente e vai para trás. O assento também vai para frente e vai para trás. Pessoal, todo em tecido suede com 2,30 metros de largura, de um braço até outro, ou seja, maior que uma pessoa. Os braços são ali acolchoados, tá vendo? Ele aparentemente é muito confortável. Um espetáculo de sofá. Por R$ 1.949,00, em até 10 vezes. De R$ 194,90. Mais um item muito pedido. É o cooktop, gente. Esse aqui tem 4 bocas da Chama Luxe, com mesa de vidro e com acendimento inteligente. Ficou bem lindo esse prateado das bocas, né? À vista por R$ 315,65, ou parcelando sai por R$ 350,72. Mas pode ser em até 3 vezes, de R$ 116,91. Olha que legal. Bem diferenciada ficou essa cama casal Atenas, pessoal. Todo no estilo Embuia Naturale, da marca Lopas. E ficou muito linda, gente. Também é um item muito pedido nos comentários. À vista por R$ 527,33. Parcelando sai por R$ 585,92. Podendo ser em até 12 vezes. De R$ 48,83, daqui a pouco, cama box aqui no vídeo. Tamanho casal e solteiro. E olha só, pessoal. Fica até o final do vídeo, porque olha esses produtos. Tem muito mais promoções e descontos pra gente conferir ainda aqui no vídeo. Olha como ficou muito charmosa e muito linda essa cabeceira para cama box tamanho casal, pessoal. Ela é toda estofada, com botões, tá vendo? O que deixa todo o estilo muito mais clássico, muito mais charmoso, né? São várias cores. Vocês vão ver aí as cores passando. Todo em tecido suede. Ela tá por R$ 369,00. Pode pagar esse valor em até 8 vezes. De R$ 46,12. Uma cor mais linda do que a outra. Gente, mais uma cozinha. Essa tá espetacular. Olha essa cor, pessoal. Olha esse design. Muito legal. Veja que tem os dois nichos ali pra você colocar o forno e o micro-ondas. Gente, são sete portas ao todo. Duas gavetas. Os dois nichos, né? Pra você colocar o micro-ondas e forno. Muito linda ali. Os puxadores ficaram perfeitos. E essa cor não tem nenhum que dizer. Tem muito espaço aí na parte de dentro. Por R$ 949,90 à vista. Ou por R$ 999,89 e até 10 vezes. De R$ 99,99. Encontrei, pessoal, essa geladeira refrigerador top freezer Platinum da Electrolux. Que é um modelo muito lindo, porque ele é todo prateado e tem aquele painel ali na porta. Que deixa o modelo muito, muito bonito mesmo. À vista por R$ 2.789,10. Parcelando sai por R$ 3.099, mas pode ser em até 10 vezes. De R$ 309,90. E é um produto mais lindo do que o outro, né, pessoal? Olha só essa sapateira Orlando de quatro gavetões. Que já vai com espelho de cima a baixo. Ou seja, você além de adquirir uma sapateira, adquire um espelho grande em tamanho real. Que cabem aí 25 pares de calçado. Gente, muito linda. Ela pode ficar em qualquer vão da casa, né? Porque ela é espelhada. Então ela se disfarça muito bem. Por R$ 649,00, pode pagar em até 10 vezes. De R$ 64,90. A oferta desse produto também muito pedido nos comentários, gente. É o Micro Ondas Midea de 27 litros de capacidade. Muito lindo. Todo na cor prata e ele é espelhado. Infelizmente, os micro-ondas subiram bastante de preço, né? Então tá cada vez mais difícil de encontrar oferta. Por isso, você tem que ficar ligado aqui nos vídeos do canal todos os dias. Pra ver se aparece aqui o Micro Ondas em promoção. Esse tá por R$ 558,00. Podendo pagar em até quatro vezes. De R$ 139,50. Mais um item muito legal, pessoal. Muito lindo ficou esse rack Kaemo Harmony. Gente, suporta TV de até 75 polegadas. Ou seja, aguenta bastante peso. Ele vai com a porta e uma gaveta ali naquela parte. Tá vendo? Na cor branca. E também com rodinhas. O que facilita bastante na hora de limpar ali atrás, né? Você pode afastar o rack pra varrer, passar um pano. Bem legal. Ele tá muito lindo. Combinação de cores perfeita. Por R$ 529,00. Podendo ser em até 10 vezes. De R$ 52,90. Excelente opção, pessoal. Pra quem tá buscando uma penteadeira. Pra você colocar seus produtos cosméticos. Essa aqui é o modelo Camarim. Que já vai com o espelho. São três gavetas ali na parte de cima. Tá vendo? E duas portas. Onde ficam ali os pés. Tá vendo? São duas portinhas. Os puxadores redondinhos. Deixou todo o produto muito delicado. Pessoal, por R$ 420,95. Pode pagar esse valor em até 12 vezes. De R$ 35,08. Muito legal. Daqui a pouco mais guarda-roupa aqui no vídeo. Esse aqui é tamanho solteiro, pessoal. E já vai com a cama. Isso mesmo. Essa cama já vai aí acoplada no guarda-roupa. Ele tem quatro portas ao todo. E o melhor de tudo é que já vai com o espelho, pessoal. Ali nas portas. Tá vendo? São três gavetas ali na parte de baixo. E ele tá muito lindo. Ali na cabeceira da cama é um baú, tá? Tem um baú ali. O que deixa tudo muito mais legal. Gente, tá muito linda essa cor. Por R$ 876,90 pra quem pagar a vista. Ou por R$ 923,05. Pra quem quiser parcelar em até 12 vezes. De R$ 76,92. Mais um conjunto sala de jantar. E também muito lindo. Perfeito. Olha só essa combinação do cromado das cadeiras com o tampo de madeira ali da mesa. Ela é toda em estrutura de aço, tá? Gente, com seis cadeiras. Por R$ 1.292,71 pra quem pagar a vista. O parcelando sai por R$ 1.469,00. Podendo pagar em até 12 vezes. De R$ 122,42. Ficou um conjunto perfeito. Muito chique. E muito bem requintado. Mais uma cômoda, pessoal. Olha que estilo lindo, né? Ficou muito legal esse design. Ela tem oito gavetas. São quatro gavetas aí em cada lado. Gente, por R$ 559,90 à vista. Ou por R$ 589,37. Podendo pagar em até 12 vezes. De R$ 49,11. Agora olha só, pessoal. Que maravilha de guarda-roupa tamanho casal. Flórida. Ele vai todo espelhado. De ponta a ponta. Completamente espelhado a parte da frente. E essas portas são de correr. São três portas, tá? Por dentro há bastante espaço. Tem um maleiro lá na parte de cima. Pra guardar roupas de cama. Travesseiros, caixas. A parte de baixo pra colocar sapatos. Ele tá muito lindo à vista. Por R$ 1.199,90. Parcelando-se por R$ 1.263. Podendo ser em até 12 vezes. De R$ 105,25. Mais uma vez, atendendo aos pedidos dos comentários. Encontrei essa cozinha toda em aço. E o muito legal, gente. Porque ela é bem compacta. Ela é da Itatiaia. Que é referência em cozinhas de aço, né? Gente, ela é muito compacta. Então é perfeito pra cozinhas menores. Em ambientes mais compactos. Além disso, tá muito linda. Muito legal. Por R$ 899,00. Pode pagar esse valor em até 10 vezes. De R$ 89,90. Excelente opção de cama box tamanho casal. Uma flex Itália. Gente, esse aqui é um modelo top de linha. Porque além de ir com o pillow top. Que é uma camada extra de espuma por sobre o colchão. Vai também com molas ensacadas. Por R$ 1.699,00. Daqui a pouco tem cama box tamanho solteiro. Pode pagar esse valor em até 12 vezes. De R$ 141,58. E esse tanto de oferta aqui no vídeo até agora. Tem mais produtos ainda pra gente ver. Já merece com certeza seu like, né? Então não esquece. Deixa a sua curtida aqui no vídeo. E se inscreve no canal. Porque todo dia tem vídeo com promoções. E pesquisa de preços aqui no canal. Olha que legal, gente. Esse conjunto de panelas. São seis peças da marca Rochedo. Excelente marca. E muito bacana porque já vai com a panela de pressão. Pessoal, ficaram muito lindas. Todas no estilo de preto com as tampas de vidro. E são todas em alumínio com revestimento antiaderente. Esse conjunto por R$ 499,99. Podendo pagar em até sete vezes. De R$ 71,42. Olha só a delicadeza desse perfeito e lindo aparelho de jantar e chá Oxford. Em porcelana, pessoal. É a linha Collection Quartier. São 20 peças. Ficou simplesmente perfeito. Muito delicado. Gente, não é em cerâmica, tá? É de porcelana. O que deixa muito mais fino o produto, né? Bem requintado. Lindo, lindo, lindo. Por R$ 439,90. Podendo ser em até seis vezes. De R$ 73,32. Olha só, pessoal. A oferta dessa cama box tamanho solteiro conjugado com espuma granada. É da Uma Flex. À vista por R$ 454,24. Parcelando sai por R$ 504,71. Podendo pagar em até doze vezes. De R$ 42,06. As ofertas não param, pessoal. E por isso, você já pode clicar em um desses dois vídeos aí na sua tela. E continuar conferindo pesquisas de preços que ainda podem estar valendo. Espero muito vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal. E tchau!